E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Tô gravando um vídeo aqui hoje no Assetto Corsa especial. Tô com o meu irmãozinho, o Guilherme. Fala aí, Guilherme. Oi, galera. É, esse aqui, pra quem não sabe, eu tenho um irmão mais novo, o Guilherme. Ele mora na Espanha e eu tava jogando aqui e de repente eu vi na Steam aparecendo aqui Guilherme entrando no jogo Assetto Corsa. Eu falei, não. E meu irmão tem um jogo também lá, só que ele joga tem pouco tempo, ele tá aprendendo ainda. E aí eu decidi gravar um vídeo com ele, nunca trouxe um vídeo com ele aqui, então vamos aproveitar, tô passando pra ele aqui umas manhas do Drift, porque ele começou agora e um viado bateu no mim aqui. E ele começou agora, então, se eu vi no fundo aí um pessoal falando espanhol aí, é porque ele tá em casa também, com a mulher, menina, e ó, a minha sobrinha tá gritando aí, a Sofia. Vamos lá então, Guilherme. Cadê você? Vamos lá. Aqui, ó. Vou tentar fazer uma linha aqui e vou tentar corrigir o que ele tá fazendo de errado aí. E aí, vai lá. Uma segundinha. Aí. A Sofia já tá conseguindo andar um pouco de lado, tá bom. Boa, aí ó. Puxa o freio de mão pra ela sair com a traseira mais aí nesse pedacinho. Aí, essa linha aí, vira pra esse lado. Ixi, errou. O voo mais na frente aqui, pra você ver. Cadê você? Vamos sair daqui, ó. Pera aí. Vou de trás você aí. Segundinha. Aqui você tem que usar o freio de mão pro carro. Ficar com a frente bem apontada pra dentro, entendeu? Aí roda, velho. Roda. Olha que roda. Você que tá vacilando aí. Eu vou sair pra cá. Nós estamos no server aqui, galera. O server tá lotado. Então nós estamos andando mais nessa... Nesse pedacinho aqui. Onde tem menos pessoas andando. Senão atrapalha o pessoal jogar no... No online. Sai daqui. Você vai entrar nesse pedacinho aqui, nessa curvinha. E virar aqui pra não bater em ninguém. Aí. E aí fecha. Tá bom. Vou tentar. Na primeira não vai dar errado. Vai tentar. Vai tentar, né? Vou meter Fábio conversando aqui. Em português, mas... Vamos lá. Aí, ó. Aí você tem que puxar o freio de mão pra ela... Mas tá vendo aí, irmão? Tem que puxar o freio de mão antes. Você tá puxando o freio de mão muito em cima da hora. Antes. Vou te mostrar aqui o que você tem que fazer. Quer ver, ó? Deixa eu ir lá pro server. Aqui, ó. Você vai tá aqui. Você vai puxar o freio de mão aqui, ó. Pra frente dele passar pertinho da zebra, tá vendo? A frente tem que passar perto da zebra. Ah, tá. Entendi. Agora eu fiz. Agora foi. Vamos lá. Volta aqui. Deixa eu ver se tá fazendo certo. Vai lá. Aí a frente passou perto da zebra. Isso aí, ó. Tem que ser antes. Tem que ser antes. Senão você vai trombar de frente que o pessoal vira aí. Tem, tem. Ó, mas você quase conseguiu fazer completo, hein? Vamos ver. Se você fizer completo sem errar aí, já tá bom. Bora. Tá na torcida pra você aqui, hein? Ó. Vai, continua, continua. Peraí, vamos falar de novo no começo. Você só vai botar o vídeo aí na parte que eu fizer. Não, não. Ih, você caiu do servidor? Peraí. Você caiu do servidor? Quê? Você caiu do servidor? Não tá te vendo. Vai. Ah, caí. Cai. Cai, cai, cai. Mas fui eu ou foi você? Foi você. Eu tô no servidor aqui. Os caras tão andando aqui, normal. Pronto, voltou aqui o Guilherme, mas você trocou de carro. É, não. O mesmo carro vai tá com outra skin. E tem um cara andando com o carro igual a skin que você tava andando. Peraí, você tá na minha frente, né? Eu saio pra frente, é pra tentar. Excelente. Tem um cara vir na contramão. Tô, um cara vir na contramão. Peraí. Vai lá, vai lá. Pode ir, vai, vai. Vamos ver, hein. Concentra. Aí, põe ângulo no carro. Tem que pôr ângulo no carro. Ah! É a primeira, primeira, Rosinha. Primeiro ruim. Agora eu vim fazer. Agora o cara veio. Tá voltando você pôr mais ângulo no carro, velho. Pôr ângulo que aí não vai rodar fácil, não. Tá bom. Vamos lá. Tô indo. Vai, pode ir. Aí, ó. Isso aí, ó. Aí vira. Quando eu vejo que eu falo, quando eu passo um pouco de água, ele já vira, velho. Vamos lá. Mas aí você tem que controlar isso aí no acelerador e no... E na embreagem. Você vê que ele vai rodar, você dá mais pé. Vai controlando. Errou. Errou. É bom pra vocês verem o tanto que é difícil, né, cara? Porque você vê a gente andando, parece que é fácil, né? É, tá vendo uma coisa, fazer outra. Passou demais. Aí eu te falo. Por que que o carro vai tão... Tô fazendo triste tão longo, em vez de... Entende? É, mas é... Você vai querer enfiar na curva, ele vai muito pra longe. Aqui, ó. Presta atenção. É que você tá puxando... É acertar o feio, né? Agora que eu vou entrar, você tem que puxar aqui, ó. Tem que entrar bem antes, ó. Entendi. Aí, já dá o contra. Aí, ó. Quase que você acertou. Mas foi muito lá. Eu vou te falar, você tem que abrir mais a curva. Você tem que vir com mais ângulo. Nessa primeira curva aí, você já vem com mais ângulo. É nessa. Deixa ela fazer o drift, já vem com ângulo, hein? Aê! Vixe, 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 vixe. Eu tava do seu lado, quase que deu. Vixe, vixe, vixe. Vixe, vixe. Vixe, vixe. Tá quase, hein? Tá quase, hein? ó tá soltinho já querendo direto é um momento de solte, vamos aproveitar eixa meu Deus, tá difícil, você me segue mas eu... mas já melhorando, a primeira volta que você deu para agora já melhorou bastante vai criar uma série aí no canal de meu irmão evoluindo, vamos ver, vamos lá, concentra vai, vai, espera aí, espera aí, vamos não, velho, eu tô mania, é mania de apertar o freio de mão aí, não sei não nem preciso ir para o freio de mão de novo, não vou apertar mais, acabou você tá sem mod de freio de mão, né, você tá usando o botãozinho normal, né, você tá usando o botãozinho normal, né tem que parar aquele botão onde você usa para o freio de mão, no mod esse, mas esse botãozinho aí fica ruim pra caramba, tem que fazer uma alavanca pra você aí aí eu te abacalei, né, eu tô na porta aqui, pode ir nossa, velho, é só isso, é só isso, tá difícil, tá difícil a curva vamos lá hoje no Duma até eu fazer isso olha só quantas horas ele já tá tarde vamos lá aí tá vendo você tá puxando muito você tá puxando muito ó pessoal, vou ficando por aqui, senão nós vamos ficar aqui até semana que vem no vídeo aqui agradecer aí por exemplo meu irmão, primeira vez participando aqui, nós vamos fazer depois mais vídeos aqui até ele conseguir acertar esse raio desse valeu pessoal, confia em mim aí vai que uma hora vai dar certo pois é então valeu então Greg, valeu valeu até mais, valeu 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 valeu